Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft 5 No modpack ao demod 6, galera, na versão do Minecraft 1.16 Então se você não sabia, agora fique sabendo que a gente tá jogando na última versão, certo? Hoje a gente vai fazer a maior e melhor mob trap que eu já fiz, certo? Então já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar! Bom, galera, e pra pegar os mob spawners, né, e poder modificá-los ao nosso bel prazer A gente vai usar a cardbox, cara, a velha cardbox que a gente já usou várias vezes Vamos pegar aqui uns logs, logs! E vamos colocar aqui no pulverizador, deixa eu colocar aqui, molecote Dá um tempo aí que eu preciso disso aqui Que aí a gente já faz o suficiente pra gente pegar os 4 mob spawners, né, mano? Vamos colocar isso aqui e vambora Bom, galera, chegamos aqui na dungeon Aqui é o melhor lugar pra gente pegar spawners, tá? Deixa eu pegar aqui nossas cardbox, cadê? Eu sei que tem uns spawners por aqui Vamos lá, cadê vocês, meus queridos? Olha lá, ali já tem um Não sei de que que é, mas vou pegar Pronto, já peguei pegando Belezinha? Tem um de cada lado? Não, só esse aqui mesmo Ah, tem outro aqui, ó, olha que maravilha Aqui tem spawner pra caçamba, galera Nossa, mas se você quer pegar um spawner na roda É só você vir na dungeon, cara E aí tem uma mina aqui pra gente explorar também Aqui mais 2, ó, que beleza Vou pegar só mais 1 Qualquer coisa a gente pega mais depois A gente vai precisar só de 4, na verdade Vamos pegar essa caixa de som também Pra gente tocar um som, né, mano? Pronto, galera, a gente já tem os 4 spawners, certo? Só que a gente não vai usar eles assim, claro, né? A gente vai precisar de trocar eles, tá ligado? Porque nenhum deles é o que a gente quer Uma coisa que a gente vai fazer É colocar esse cara aqui, ó Vou colocar esse cara aqui E esse cara aqui Pronto, eles estão travados Ó o esqueletinho Ah, esse aqui é de esqueleto, ó que maravilha Esse aqui não precisa mudar, não Muito bom Esse aqui é daquele esqueletinho, velho Feio que eu falei pra vocês, tá ligado? Vamos colocar esses 2 aqui também E travar também Ó, mais 1, ó Mais 2 esqueletos Vamos pegar eles de novo Agora eles estão travados, galera Eles só vão ligar com o sinal de redstone Então a gente pode ficar sussa Prudential Formulando O que é isso aqui? What the fuck? Vocês viram isso? Vocês viram isso? Gente, vocês viram isso? O que foi isso? Vocês viram? O que foi isso, gente? Mãe Puta, susto Filho da pão Filho da pão Ah, velho Pão, quer matar o do coração? Maldito Puta vida Morra, mano Caraca Que susto Que eu tomei com esse bicho, cara Bom, galera Voltando do Nether Aqui tá o nosso queridão Certo? É o Blaze, né? Vamos tacar aqui, ó Pra travar ele, ó Ficou travadão Certo? Pega de volta E vamos lá A gente vai fazer É o crush Mob crush Essa maquininha aqui, ó Por isso que a gente tava mexendo com plástico Agora vocês sabem Esse mob crush Se eu não me engano Não dá pra fazer o crush de cara A gente vai precisar fazer o mob sloucher Esse aqui Ele é interessante Que ele vai fazer pink slime pra nós E a gente pode colocar ele pra matar qualquer coisa, tá ligado? Acho que já dá já Acho que a gente consegue já fazer já Isso Esse mob sloucher aqui Sloucher Ele mata mob, gente É pra matar mob e gerar recursos, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente já vai preparar a área da mob trap aqui do lado E vai colocar ele pra funcionar Só pra gente conseguir a pink slime Eu vou fazer a mob trap aqui, ó Nessa parede aqui, mano É bem abaixo da gente Fazer um buraco aqui de 8x8 Certo? Rapidinho E a gente já deixa tudo preparado ela Põe os spawners aqui Por que não? E deixa gerando pink slime Depois a gente só troca o bloco A gente vai ter que dar uma ampliada lá Porque Vão ser 4 spawners, né, mano? Então precisa de uma área de 11x11 E aqui a gente taca ele Se eu não estiver enganado Ele mata aqui Certo? E a gente coloca um range nele De level 2 Ou 3 E ele vai vir até aqui Tá suave Certo? E pra fazer os range deles Aumentar Com os upgrades Que são esses caras aqui, ó A gente vai precisar de uma máquina Chamada de solution chamber, cara É uma máquina nova Do foregoing Pra deixar tudo Que a hora que a gente vai precisar A gente vai A gente for tentar fazer Vai precisar dessa máquina Então já vamos deixar ela pronta aqui Vou tacar ela aqui, ó Que aí eu coloco Puxo um tubo pra ela Certo? E aí o latex pode vir Pras duas Tanto pra aquela de lá Como pra de cá Líquido Pronto Já tá tudo pronto Pra receber nossa máquina Dissolution chamber Dissolute Vamos lá Vamos fazer de novo Esse cara aqui E pronto A gente tem a nossa Dissolution chamber Aqui tem que tomar cuidado Porque ela precisa de Ela entra vários líquidos Tem latex aqui Mas às vezes Ela precisa de pink slime Então a gente vai ter que esvaziar Isso aqui Em breve Pô galera A gente vai precisar Do range Do upgrade De range Tier 4 Esse cara aqui, ó Não é muito facinho Ainda bem que Que é fácil Esses caras, né mano E a hora que tiver A quantidade de latex Ele vai começar A craftar pra gente Vamos travar a receita aqui Pra não ter risco Certo? Só aguardar E GG, galera Pronto, galera Perfeito Deixa eu dormir aqui Pra gente tirar Esses caras daqui Que tá cheio de cara Ó, a gente tem uma sala De 11 por 11 Certo? A gente consegue colocar Um do lado do outro De boa Vamos subir aqui Porque a gente vai precisar No sinal wireless E vou mostrar pra vocês O que a gente vai fazer A gente vai usar O wireless do Ciclique A gente precisa Desses dois caras aqui, ó Esse aqui É bem fácil de fazer Certo? Só a gente clicar aqui Já tá na mão Certo? Esse aqui faz 4 Wireless Receiver Esse aqui é o que recebe O sinal Esse cara aqui É o cara que envia Ele envia o sinal Até pra 4 blocos Desse, se eu não me engano Tá ligado? Esse aqui já é mais complicado A gente precisa Desse Esse bloco do meio A gente precisa De Solidification Chamber Por um acaso Eu já tenho Essa máquina aqui Que eu tinha feito Ela pra fazer Bola de sabão Bola de neve Na verdade Só que aí Acabou que eu desisti De usar ela Porque a gente Tá usando lá Pra refrigerar Nosso reator O bloco Do próprio mod Então aqui a gente A gente vai usar Uma dessas duas soluções Pra isso A gente precisa De processar Não é só Colocar ali não A gente precisa Processar Esse bloco De magma Em magma Derretida Ou no mel Pra fazer Ambos os dois A gente precisa Dessa outra máquina Aqui ó A Melting Chamber E a gente vai ter Essa máquina aí Que ela converte As coisas Pro líquido Desse mod Bom Vamos tacar ela aqui Então Vamos ver se aqui Ela consegue Produzir o que a gente Quer Como não tem Balde de hane Vamos ver se a gente Processa então Esse aqui ó Esse magma Cabo O hane depois Aqui não dá pra tirar A gente vai ter que Levar até lá Então o que eu vou Tentar fazer Eu vou tentar Colocar ele aqui Vou tentar levar Através de um tanque Aí ó Agora sim E agora eu acho Que a gente tem aqui Nosso mechanical Vamos ver se dá certo E aí a gente precisa Da receita Com lava É bloco Yes Conseguimos o Crystallized Não sei das quantas Ember Crystallized Ember Agora a gente consegue Fazer finalmente O nosso Wireless Headstone Transmitter Além disso Pra colocar Dentro desse cara Pra ele enxergar Onde tá as máquinas A gente precisa Desse GPS Card E GG Easy A gente tem 4 GPS Certo A gente vai fazer O que? A gente vai fazer Aqui o Ovo Do Wither Que é esse cara Que a gente tem Que fazer primeiro O Skeleton Charm Certo Deixa eu ver se eu tenho Tudo aqui Tenho E agora a gente faz O ovo Do Wither GG E agora a gente vai Descer ali E vamos instalar Tudo isso aqui Né mano A gente tá Craftando aqui Por horas E não instalou Nada ainda Beleza Aqui a gente vai Colocar O Wireless Receiver Bem aqui no meio No bloco do meio E ao redor E ao redor dele A gente vai colocar Os spawners Mano 1 2 3 4 Aqui todos eles Estão paralisados Né Cadê? Esse aqui é de esqueleto Esse aqui é de zumbi Esse aqui é outro de esqueleto Certo? Esse aqui a gente vai Trocar pra esqueleto preto Pronto Esqueleto preto com armadura Que doideira Zumbi, esqueleto preto Blaze e esqueleto branco Tá firmeza Agora a gente vai colocar Aqui Aqui embaixo Aqui Colocar aqui ó Agora aqui a gente vai Fazer o seguinte Vai clicar com um GPS Desse aqui Pronto, marcamos a coordenada Vamos colocar dentro desse cara Certo? Colocar uma level E quando a gente der o sinal Vai começar a nascer O montarel de mob Os spawners ainda Estão bem simples Tá ligado? A gente pode incrementar Esses caras Como é que a gente pode fazer isso? Uma das formas de incrementar A gente tem como colocar Açúcar Decrease minimum spawn delay Minimo valor 5 Máximo valor 9 Nossa 9999 Nossa 999 mil Caraca É muita coisa Esse aqui É o delay do spawn Quer dizer Em vez do spawner Lançar um bicho E demorar um tempo E lançar outro Ele vai ficar spawnando Que nem maluco Tá ligado? Vamos pegar basicamente Primeiro Só açúcar Pra ver se a gente já tem um ganho Aí Consegue spawnar Um bocado de bicho Né mano? Beleza Peguei aqui vários Vamos ver como é que fica Isso aqui A gente pode tacar Mas não tem Não tem nada Eu vou tacar um Eu vou tacar Eu vou colocar Cara Um stack Já chegou no máximo? É isso? Não tá mostrando Tá ligado? Antigamente Mostrava os dados Bom Vamos colocar um pack Em cada um Até aparecer aquela frase Ali mano Pronto Parou em todos Tá no máximo Então acho que tá no máximo Parou em todos Não dá mais pra Pra pôr açúcar Em nenhum deles Vamos fazer o seguinte Vamos pegar lá Nosso glass E vamos botar Esse negócio Pra rodar Cara Vamos ver se saiu Aqui o update O tier 4 Belezinha Saiu Pode desligar Isso aqui Dark glass Dark glass Blocks light Vamos lá Lembrando que a gente Vai fazer isso aqui Só pra pegar Pink slime Galera É Quer dizer Vai fazer isso aqui Pra pegar um monte de coisa Mas A princípio A gente quer só um pouquinho De pink slime Tá ligado? Pronto Agora é só apagar Essas tochas E Espero que Que fique certo Isso aqui né Ó Pelo visto tá Ah Pelo visto tá Mano Será que tem alguma porta Aqui Que trava A claridade? Não sei mano Será? Talvez tenha né Bom Vamos colocar bloco Fechado aqui Isso Olha que maravilha Olha que Beleza Fih Porque aqui é o seguinte A gente vai precisar Tirar O líquido dele Tá ligado? A gente vai precisar Tirar o líquido dele A gente vai colocar Um tanque aqui E o outro tanque aqui Certo? E aqui vai colocar Pra tirar Pronto Vamos ver Vamos ligar isso aqui Pra ver o que acontece Ó Começou a spawnar os bichos E aqui a gente E aqui a gente já vai começar A matar já Falta outra coisa também Isso aqui ó Agora tá pegando Lá dentro né Boa Tá demorando Pra spawnar hein Já tá fazendo Um pouquinho de slime Pink slime aqui Aqui liquid meat Aí galera Tá spawnando os bichos Bem devagar Não sei porque Tá tão devagar assim Vamos fazer uns relógios Pra ver o que que dá Uns 40 relógios Se der Exatamente 40 relógios Não 10 relógios Na verdade Nossa o bicho morre no ar É Tá melhorzinho Não tá aquilo que eu pensei Que estaria Mas tá melhorzinho Agora eu tô Tô olhando aqui Não tá nascendo o Eater Cara E nem esqueleto branco Só tá nascendo Esses zumbisaiados aí Ó Os dois Os dois mob spawner Não tá nascendo Nem Nem O Eater E nem esqueleto branco Cara Mano a gente vai fazer o seguinte A gente vai deixar Essa farm rodando Até a gente ter Uma quantidade legal De pink slime Pelo menos um tanque E aí pronto A gente não vai mais precisar Tá ligado Beleza galera Ó Já tá tudo certinho aqui Todos os spider-eye Que eu consegui fazer Os olhos de aranha fermentada Que eu consegui fazer Tá aqui aí Certo Vamos ver se melhorou Cara Bom Vamos ver Vamos ver Coloquei bastante spider-eye Vamos ver o que vai acontecer agora Ah Tá melhorando Melhorou Já melhorou Já Caraca Eu vou ter que trocar Esse spawner de zumbi Gente Eu vou ter que trocar Esse spawner de zumbi Tá spawnando muito zumbi Com a armadura Eu acho que é mais difícil Pra matar Apesar que essa máquina Aqui ignora completamente Não tá nem aí Mas tá bom Tá bom Olha aí Ficou bem melhor Isso porque eu não coloquei O máximo Tem que pôr mais Olho de aranha Não tem ainda Mas tem dois mil Mas tem dois mil já Tem dois baldes já Deixa eu pegar aqui Belezinha Ter o controle do spawner É muito bom Né gente Agora a gente vai trazer O mob crusher Agora sim A gente vai trazer A máquina verdadeira Por que a gente queria Pink slime Porque na receita Desse cara Precisa de De pink slime Além disso A gente vai ter que achar Mais netherite Code gear Enquanto vai fazendo aqui A gente vai lá buscar Mais Netherite Vamos fazer a poção E buscar a netherite Né mano Vamos pôr aqui E vamos fazer também Aqui Charme Of Nether Sige Certo Vamos fazer também Eu não sei como é que Esvazia esses tanques Certo E vamos atrás de Netherite Mano Lá no nether Bom pessoal Tamo aqui no nether E olha só O que que nós achou O que que é isso Mano Caraca Que bicho é esse Cara Nossa Um dragão Um dragão De esqueleto Cara Olha isso gente Tô quase descendo ali Pra dar uma Um porradão Nesse bicho aí Mas eu tô com medo De ele matar a gente Mano Ó Uh Que que é isso Uh O que que eu peguei O que que eu peguei Ah fala sério Vou no bloco Mano Ah fala sério Você dropa isso Meu irmão Ah e você tá de sacanagem Comigo Que bicho Que drop Uma besta Rapaz Bom galera Descemos tudo aqui Ó Tamo no buracão Certo A gente vai tentar Cavar por baixo Aqui dessa floresta azul Vamos ver se a gente Acha alguma coisa Esse modpack Ele tem mod de bioma Galera Então ele mexe Em todos os biomas É difícil achar bioma Vanilla É muito difícil Consegue achar alguma coisa Aqui Ah moleque Olha que maravilha Olha que maravilha Pega esse aqui Nedeirita Eu tinha vindo com furtão Eu devia ter feito upgrade Nossa Chama aqui o ninho O ninhada Do bagulho O que que é isso O que que é esse líquido azul Meu deus Meu deus Meu deus Fecha 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 Tem que cortar por aqui Ai Nossa senhora Que é só Meu deus O que que é isso Tá vivo Caraca Caraca Você é ácido puro Ácido corrosivo E eu não consigo Oxi Não consigo botar bloco em cima Cara Tá aí 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 que deu Não consigo botar bloco em cima Esse treco Vou dar uma volta por aqui Vamos dar uma volta por aqui Que a gente consegue Mano do céu O que que tá acontecendo Caraca Mano Passou 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 Olha lá Vamos tá vindo aqui Mano Tá vivo Tá vivo Meu deus Cara Deixa eu passar pra cá Aqui eu acho que vai Acho que vai ser De boa É só alcançar Esse aqui E tacar a marreta Aí ó Pronto Olha aí Entramos no outro bioma Aqui doido Vamos pegar Tá ó Pegou Tá vendo Corre 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 Nossa senhora Que que é aquilo ali Caraca Mano Que eu tinha visto Tanto na dirite Assim mano Caraca Caraca Que da hora Velho Nossa Fizemos uma festa Agora Olha aí Achamos Pra quem falou Que no Basalt Delta Não tinha Olha aí Olha o tanto Basalt Delta É o que tem mais É o que tem mais Vamos finalizar Vamos finalizar aqui O nosso Mob crush Certo Aqui a gente vai ter Cabos Cadê eles Colocamos aqui galera Nosso tanque Vamos usar uma Um conta gota Desse aqui Pra esvaziar ele Certo Tá funcionando já E vamos ligar Esse treco aqui Pra ver o que vai acontecer Tem que chegar perto A gente tem que Não tá devagar não Tá devagar não Eita E olha a porrada De item Que tá chegando É que esse negócio Aqui galera Ele tem que A gente tem que Ficar perto dele Pra spawnar Mas tá bom Tá bom Tá nascendo Bicho pra cacete Tá bom Dá pra ficar melhor Ainda isso Se a gente colocar Mais upgrade Os cantos Tá ruim E ainda não Tá nascendo Esqueleto preto Eu não sei O que tá acontecendo Eu tenho que arrumar Esse negócio Eu peguei um spawner Novo de blaze A gente vai trocar Esse spawner de blaze Pra esqueleto preto E ver se ele nasce Mas tá bom Tá bom Lute pra caramba Nossa Um monte de coisa Aqui mano Vou tirar todos Esses encantamentos Que é o néctar Dos deuses Esse aqui Que a gente vai Encantar as coisas Galera Só que a gente Vai usar essência Pra encantar Direto no mod A gente não vai nem Usar nada de fora Tá ligado Vamos usar direto O mod Mas tá bom Galera A melhor Robitrap Que eu já fiz Dá pra ficar melhor Dá pra ficar melhor Mas essa tá bom Olha que maravilha Caraca mano Olha só Dropando bicho Não para E eles tudo Com as botinhas Roxas Nossa 100 níveis Por segundo Tá maluco Olha isso Não para Cara Não para Isso porque Eu não cortei O handicap O handicap deles Pra poder nascer Bicho Mesmo que estão Outros bichos Aqui Tá ligado Tá aí O vídeo de hoje A gente fez Uma mob trap Insana Ela falta Mais algumas coisinhas Que a gente vai colocar Eu acho Que a gente Só precisa Colocar um pouquinho De prismarine Nela Pra ela poder Spawnar Com a gente Longe Fora isso Tá suave Tá chegando Item Não para De chegar Item Não tem mais Espaço Certo E é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Espero que vocês Estejam se divertindo Com a série Vejo vocês No próximo Um grande abraço E valeu Tchau